A CIDADE NO BRASIL Por que a senhora ficou tão nervosa? Eu não gosto desse homem. Mas por quê? Ele me lembra os outros que vinham aqui vender os negros pro meu marido. E agora vende nóis, os italianos? É, só mudou a cor da pele. Quando seu italiano te beijou, você desmaiou? Ai, não fala besteira, minha irmã. Como é que ele conseguiu se aproveitar de você, então? É porque eu desmaiei. Pronto. Então eu não vou desmaiar, não. Pra quem dizia que queria casar com o Cristo, você está assanhada demais, não acha? Assustada. Mas está esperando o beijo dele. O seu noivinho bacharel. Dói? Dói o quê? Se eu desmaiar, ele se aproveitar de mim. Dói? O que você tem que fazer, Matheus, é esquecer a tua Juliana. E vai ver que ela nem está mais preocupada com você. Eu duvido, Bartolo. Sim, mas, Matheus, escoltame. Mas tira ela da tua cabeça. E que se ela quisesse te procurar, já tinha te achado, ecco. Mas ela pode estar me procurando, Bartolo. Sim, mas que... Mas aquela história de que Deus escreve certo por linha torta é a pura verdade, Matheus. Mas ela pode te titular, a sorte que você esteve aqui. O meu amigo do Paella vai ser muito rico. Sim, aqui, sabe? E para quem ajuda a misericórdia, para cair na fortuna, sabe? Vai bem, eu caso pronto. Sim, eu vou. Vai, Matheus. Que a senhora Rosana é uma bella feminina. Vai, não é verdade? Mas ela vai me pagar caro quando a mentira, Bartolo. Se você não gostar dela na cama, é? E eu nunca vou me deitar com ela, Bartolo. Nunca. Eu pedi para sua irmã sair do quarto porque eu quero ter uma conversa sós com você. Por que, mamãe? O tal agente que trouxe os italianos. O que que tem? Ele voltou aqui atrás do Matheus. Do que a senhora está falando? Ele voltou com muito dinheiro. Para comprar o Matheus de volta como se fosse um negro. Como comprar? Parece que é o mando do tal amigo, da tal italiana que ele não esquece. Ai, pelo amor de Deus, minha mãe. Bom, não se aflija. O seu pai já disse que o italiano que eles estavam procurando tinha fugido daqui. Ainda bem. Tem uma coisa. O quê? Pelo que a gente falou com o seu pai... Essa italiana está esperando um filho do seu Matheus. Um filho? Um filho. Ai, meu Deus. Por isso, minha filha, você vai dizer aqui e agora se toda aquela história que você contou é verdade. Por que a minha mãe me pergunta? Por que se não for verdade, eu vou pedir para o seu pai. Eu vou pedir a ele que deixe esse italiano embora. Para ficar junto da mãe do filho dele. E ele vai saber onde encontrá-la? A gente vai. E o seu pai sabe onde achá-lo. Pois bem, minha mãe. Se a senhora quer... Eu confesso que menti. Ai. Que alívio. Minha filha, o padre... O padre Lavo não queria deixar você casar de branco, de velho e grinalda. Porque o seu pai tinha contado para ele que você não era mais pura. Seu pai teve que prometer umas sacas. Há mais de café para a igreja. Deixa que o Matheus vá atrás da Juliana dele e minha mãe. Eles vão ter um filho. Deixa que eu vou ter o meu aqui, sozinha. O quê? O que você está dizendo? Esse mês, mamãe... Ainda não aconteceu. O que foi? O que foi? O que foi? Ainda não. Obrigado.